Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o discurso do presidente Joe Biden na ONU. Eu estava aqui revisando o discurso e resolvi pegar um trecho para mostrar para vocês. O Biden, ele foi o oposto do que disse o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Ambos estiveram no mesmo hotel e um falou depois do outro na Assembleia da ONU, mas os dois nunca conversaram. E o encontro em Nova Iorque não serviu para que isso mudasse. Eles continuam sem trocar uma palavra um com o outro. E olha que Biden já falou com mais de três dezenas de líderes políticos pelo mundo, mas nunca quis conversar com o Bolsonaro. O Biden, ele tem, ele apresentou uma proposta que ao mesmo tempo é importante, são reflexões importantes, perguntas importantes, mas trazem no seu bojo uma preocupação enorme. O presidente norte-americano, que talvez seja o homem mais bem informado do mundo, disse no seu discurso que nós precisamos, nós a humanidade, precisamos nos preparar para uma nova pandemia, tão grave ou maior do que essa da Covid-19. O Biden também disse que nós precisamos nos preparar para reagir com a engenharia social e tecnológica mais eficiente do que agimos durante a atual pandemia. E suas variantes, que nos Estados Unidos estão matando, a delta nos Estados Unidos está matando em torno de duas mil pessoas por dia. O presidente norte-americano tem muita preocupação com essa crise sanitária e chamou a atenção para outra coisa extremamente importante, que passou longe do discurso do Jair Bolsonaro. Ele falou sobre a importância de reagirmos à crise climática. Não é mais uma questão de se tem ou não aquecimento global. Os cientistas já chegaram à conclusão de que eventos do clima, cada vez mais agressivos, colocarão em cheque a sobrevivência humana, a economia e a segurança das pessoas. E o cheque mate pode estar logo ali, se não começarmos a agir segundo o Biden. Como preceitua a Carta das Nações Unidas, respeitando direitos e principalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Joe Biden chama a atenção para a necessidade de regularmos as novidades tecnológicas, as redes sociais, de forma que elas possam contribuir com o crescimento da humanidade e não servirem apenas como plataforma para aqueles políticos que querem ocupar o poder pelo poder. ou seja, Biden, ele foi na contramão do que disse o presidente brasileiro e não é à toa que eles ainda não se encontraram. Essa preocupação do Joe Biden com uma nova pandemia, ela é factível. e se essa foi e está sendo um grande desafio, ainda não contornado, apesar de que algumas pessoas agem como se a pandemia não existisse mais, e estão pagando um preço alto. A comitiva brasileira, que foi para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque, primeiro passou vergonha por não poder entrar nos restaurantes, segundo a vergonha ainda pior, uma reação agressiva aos protestos tão comuns em Nova Iorque, seja lá quem for, que for falar em Nova Iorque em um evento, vai ter protesto contra ele. E ao invés de reagir de uma forma respeitosa a esses protestos, que muitas vezes passam dos limites, principalmente aqueles militantes mais agressivos, o governo brasileiro optou por reagir de uma forma ainda mais agressiva. E o ministro da Saúde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é paraibano, conterrâneo meu, deu o dedo para os manifestantes. E isso foi parar nas manchetes dos principais jornais do mundo. O jornal alemão colocou na capa o Brasil dando o dedo médio para o mundo. Foi assim que eles interpretaram. E o alerta do Joe Biden é justamente para a população e os chefes de governo de que se conscientizem de que estamos no mesmo aquário e que as medidas a serem tomadas para nos trazer tranquilidade, paz e um futuro para a humanidade estão diretamente ligados aos valores democráticos e àqueles preceituados há mais de sete décadas pela Organização das Nações Unidas. Eu peguei aqui um trecho do discurso de Biden e trago agora para vocês a parte mais importante. Vejam comigo. Will we work together to save lives, defeat COVID-19 everywhere and take the necessary steps to prepare ourselves for the next pandemic for there will be another one? Or will we fail to harness the tools at our disposal as the more virulent and dangerous variants take hold? Will we meet the threat of challenging climate, the challenging climate we're all feeling, already ravaging every part of our world with extreme weather? Or will we suffer the merciless march of ever-worsening droughts and floods, more intense fires and hurricanes, longer heat waves and rising seas? Will we affirm and uphold the human dignity and human rights under which nations and common cause more than seven decades ago formed this institution? Will we apply and strengthen the core tenets of the international system, including the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights as we seek to shape the emergence of new technologies and deter new threats? Or will we allow these universal, those universal principles to be trampled and twisted in the pursuit of naked political power? In my view, how we answer these questions in this moment, whether we choose to fight for our shared future or not, will reverberate for generations yet to come. Simply put, we stand, in my view, at an inflection point in history. And I'm here today to share with you how the United States intends to work with partners and allies to answer these questions and the commitment of my new administration to help lead the world toward a more peaceful, prosperous future for all people. Como você viu aí, o Bader diz que nós estamos num ponto de inflexão da humanidade. E o que é que isso quer dizer? É que as medidas que forem tomadas a partir de agora, elas serão relembradas, elas serão vistas pela humanidade no futuro? e serão julgadas. Porque, diante de uma crise como essa e das oportunidades que nós temos para superarmos essas crises e encontrarmos pontos em comum aonde possamos, para além do poder, pelo poder, da busca do poder político como um fim em si, o poder político utilizado para aumentar as garantias e os direitos fundamentais de todos os cidadãos do mundo, inclusive os brasileiros. Então, como visto, Joe Biden e Jair Bolsonaro são duas figuras que estão em extremos opostos da política contemporânea. De um lado, nós temos um líder político de extrema direita, o Jair Bolsonaro. do outro, não tem um revolucionário marxista, nem muito menos um líder comunista como o Xi Jinping. é o Joe Biden, um democrata de direita, conservador e muito religioso. Um homem que está na política há muito tempo e que está governando os Estados Unidos com muito mais sabedoria do que o polêmico líder extremista que estava à frente dos destinos dos norte-americanos há pouco tempo atrás. A questão fundamental que se impõe é até onde os interesses geopolíticos dos Estados Unidos irão para afastar o Jair Bolsonaro do poder no Brasil. Porque está claro que há um conflito. conflito de ideias desde o começo, isso é desde 19, que o Bolsonaro disse que amava o Trump, fez campanha para ele, assim, e, inclusive, depois de declarada a vitória do Biden, muito depois, inclusive, numa visita recente do secretário do Estado ao Brasil, o Bolsonaro continuou insistindo na tese de que o Biden ganhou roubado e que quem é o verdadeiro presidente é o Donald Trump. O Jair teve a coragem de dizer isso para o secretário do Estado norte-americano. Repare que são pessoas completamente diferentes. e entre os dois, entre esses dois líderes, com todo o respeito ao líder político brasileiro, legitimamente eleito com 57 milhões de votos, está governando o Brasil, e com todo o respeito a ele, mas eu tenho a impressão de que ele precisa fazer uma reflexão sobre qual o Brasil que ele realmente quer para o futuro. porque agindo como haja e dizendo o que diz, ele não está indo na direção que as principais lideranças do mundo estão apontando. Não é um jornal, um veículo de imprensa, a Globo, os petistas, os comunistas, os socialistas, não, não é esse pessoal. Esse pessoal odeia Jair, isso é verdade. mas não é só esse pessoal. Na Assembleia Geral da ONU ficou claro que existe um grupo de países governados por líderes de extrema direita que estão isolados do resto do mundo, que está colaborando, tentando encontrar soluções para o futuro da humanidade. E essas soluções passam necessariamente por governos democráticos, pela liberdade de expressão, pela permanência e pela preponderância do Estado democrático de direito, por segurança sanitária e por um ambiente tecnológico, virtual, aonde os cidadãos digitais possam transitar sem serem molestados e agredidos pelos seus próprios governos. Esse futuro aonde o meio ambiente está no centro da discussão, esse futuro de um governo, de uma gestão responsável, sustentável, uma gestão sustentável, com foco no meio ambiente, na criação de ambientes mais saudáveis para todas as pessoas, esse é o ponto de inflexão colocado pelo líder do mundo livre, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América que fez um discurso que merece ser aplaudido na organização das Nações Unidas em Nova Iorque. A contramão Jair Bolsonaro, que não foi só criticado, mas ridicularizado pela imprensa de direita e de esquerda no mundo todo. Era isso que eu tinha para hoje. Abraço para todos. Esse canal aqui tem informação quase todo dia. Inscreva-se, deixe o seu like, gostei e receba sempre atualizações de novos vídeos. Compartilhe esse conteúdo com quem gosta de discutir política. Afinal de contas, nós estamos abertos aqui para críticas e também comentários. Não deixe-se fazer suas críticas. Os artistas sobrevivem de aplausos. Os jornalistas de críticas. Até a próxima.